Fala galera, aqui quem tá falando com vocês o João começando mais um vídeo E hoje eu tô aqui galera já pra começar o vídeo Mandando vocês deixarem seu like, compartilhar pros seus amigos E hoje eu tô aqui galera mostrando a parte 2 daquele vídeo lá que eu peguei o GTA San Andreas e pus no GTA V Não eu, foi mal, não fui eu não, foi os gringos Eu peguei em alguns vídeos de gringos aí, não em nenhum vídeo, eu peguei no canal de um gringo Esse vídeo eu tô trazendo aqui pro canal, mas eu não trouxe o vídeo inteiro Então se vocês quiserem ver o vídeo inteiro vão lá no canal do gringo e se inscrevam lá que o canal dele é bem foda mesmo Tem uns vídeos bem topão lá mano, que eu acho que vocês vão gostar Então quem quiser ver o vídeo inteiro vão lá no canal dele, eu só deixei algumas partes mais interessantes que eu achei do vídeo E eu tudo vou tá deixando aí E mano, se inscreva no canal, compartilhe E eu já vou, bora aí pro vídeo mano, eu espero que vocês gostem da parte 2, valeu E aí E aí, wassup, you find smoke? After we dumped on those ballas, the Vargos started to speak We got him now He's hiding in Los Flores or Islos Santos Time to saddle up, CJ Alright, I'll get you and then we'll roll over there E aí 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 It's time for smoke. Alright, let's roll. The Johnson Brothers finna take that fat fool gang. I can't believe you bought that same bucket-ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. Mr. Canawak, keep us at that! All the matter now, would you not die? worlds flip thing It's time to run out of faith It's time to running out of faith O que é isso? 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 O que é isso?